Você abusou, tirou o partido de mim, abusou É tão normal ter distalor, é tão cafona sofrer dor que eu já nem sei Se é minimício ou cafonício o meu abuso Se o quadradismo dos meus versos vai de contra aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou, tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou Que me perdoem se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poema ou canção Que vale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos vai de contra aos intelectos E não usou coração como expressão Você abusou Você, você, você abusou Tirou o partido de mim, abusou Tirou o partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou